Cobrança de Vinícius, Cícero fica na entrada da pequena área, tem cruzamento, tentativa de cabeça, Fred Pras, goooooool, é do Fluminense, Marcos Júnior, Marcos Júnior acreditou, pegou o rebote da grande cabeçada do Fred, uma defesa incrível de Fernando Pras, mas o Palmeiras parou, Marcos Júnior acreditou no lance e finalizou, o Fluminense sai na frente, veja mais uma vez, um tiro do Fred no canto, Pras, Marcos Júnior, o rebote, 41 minutos, Vinícius rolou para a entrada da área, o chute por baixo, goooooool, é do Fluminense, Gustavo Scarpa marca o segundo, a bola passou no meio de muitas pernas, Gustavo Scarpa, na cobrança treinada, Scarpa chutou, veja a bola passa no meio de muita gente, Fred estava ali fazendo a parede, veja, Fred saltou, abriu as pernas, ela passou por todo mundo, forçou a jogada, Barrios no pivô de calcanhar para o Zé Roberto, botou na frente, caiu, é pênalti, pênalti a favor do Palmeiras, pênalti em Zé Roberto, voada e marca pênalti para desespero dos jogadores do Fluminense, é pênalti para o Palmeiras, amarelo para Cícero por reclamação, voada e marca pênalti, vamos ver de novo, Barrios para o Zé Roberto na jogada com o GUM, Maurício Noriega. Para mim não houve a penalidade, vamos ver de novo aí, para a gente ter por esse ângulo que fica mais fácil, para mim isso ainda não é de pênalti não, o Zé Roberto vem caindo antes do GUM, não vejo como pênalti não. E aí Roger? Nada. Pênalti para o Palmeiras, o Palmeiras pode conquistar um gol importantíssimo nesse confronto com o Fluminense, pênalti de GUM em Zé Roberto, é o desespero do GUM. Expectativa enorme, a torcida do Palmeiras festeja. Zé Roberto ajeitou a bola. Está aí Cavalieri, ele aponta para a bola, é um goleiro muito frio, está dizendo que a bola está fora do local. Zé Roberto contra Diego Cavalieri, pode ser o primeiro gol do Palmeiras. Pênalti para o Palmeiras no Maracanã. Está aí Zé Roberto concentrado para a cobrança. Cavalieri no meio do gol, 15 minutos no segundo tempo. Autoriza voar bem. Pênalti para o Palmeiras. Zé Roberto respira, parte para a cobrança, bateu o Zé Roberto. Gol! É do Palmeiras! Zé Roberto batendo o pênalti com muita categoria. Deslocando o Diego Cavalieri. Zé Roberto! Um gol importantíssimo na Copa do Brasil!